Cuidar da saúde nunca foi tão importante e não podemos entregá-la na mão de qualquer um. É por isso que nós indicamos pra você a CenterMed, centro de especialidades médicas, com mais de 30 profissionais capacitados e de alto gabarito, atendendo na cidade de Rolim de Moura e toda a região. E agora com uma mega novidade pra você, uma dica de saúde importante pra você e toda a sua família. Meu nome é doutor Arthur Henrique Demarque, sou médico cirurgião vascular e endovascular. Fiz minha formação no estado de São Paulo, no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. E fiz minha complementação em anjo-radiologia e cirurgia endovascular no Hospital Santo Isabel, em Blumenau. Bom, hoje na dica de saúde, trago a vocês um questionamento muito comum no consultório depois da pandemia. É claro que todos temos que fazer as prevenções, manter o isolamento social e o uso de máscara. Porém, com o isolamento, acabam que nós ficamos muito isolados em casa e baixados as atividades físicas. Ou seja, quanto mais tempo em pé ou muito tempo sentado, acabou gerando a maior queixa no consultório de dores. Pacientes que já tinham varízes, mas não sentiam muita dor. Então, a melhor forma de prevenir ou até mesmo evitar que a doença avance é a atividade física, o uso de elastocompressão, que são aquelas meias, né? E a prática de atividades saudáveis, bem como o cuidado com a alimentação. Então, as dores nas pernas, para os pacientes que já tiveram Covid, é claro, está tendo um grande aumento de casos de trombose pós-Covid. Então, se você teve um episódio, né? Já passou pela Covid e a perna inchou um pouco, uma das pernas, a perna doeu subitamente, seria bom procurar um médico vascular para avaliar. Pois a incidência de trombose tem aumentado muito com essa nova doença. Você pode ligar agora mesmo e agendar a sua avaliação ou a sua consulta com os melhores especialistas da cidade. 3442 4050 Música 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 Música